O Fernando tem uma história incrível, né, dessa coisa de texto, né, Apocalipse? É, tem vários, vários. Teve um chamado Quase, que andou circulando por aí, eu ouvia muitos elogios do texto. Uma senhora me disse, olha, nunca gostei muito do que você escreveu, mas esse texto é muito bom, eu só gostei muito. E chegou a ser, na França, uma mulher chegou a publicar um livro de traduções para o francês de escritores brasileiros, me incluiu, né, entre os escritores, mas com esse texto, Quase. E eu tive que dizer para ela que o texto não era meu, né. Quase, senhor. Era quase. Era quase meu, né. Acho que a moça chegou a fazer isso. É, mas o texto era bom, quer dizer, não é nada para mim... Não te orgulhão, né. Mas que loucura é essa. E por que não o autor de verdade colocar o nome dele, já que era bom? Eu adorei isso. É porque é como a preta disse, é uma terra de ninguém, entendeu? É, terra de ninguém. Qualquer um pode botar o que quiser ali, com o nome que quer. Com o nome que quer. Eu adorei a mulher que falou, não gostava muito de você, mas esse texto eu ouvi. Agora vem cá, sinceramente, você falou para ela, então, a senhora pode continuar me odiando, porque esse texto não é meu, ou não? Não, deixei ela. Não deixei isso não, eu não quis descer isso. Foi ilusão, né. Foi ilusão, né. Que delícia. Que delícia.